O vídeo de hoje vai ser relacionado ao R.I.S.P. de uma história engraçada que ele contou. Bom rapaziada, o R.I.S.P. contou a história do dia da mina, fez aquilo no negócio dele, né? Ele foi entrar pelo caminho de trás e sujou a espada dele de barro. Enfim, vou mostrar aqui tudo pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você que está assistindo. Deixar o like e se inscrever no canal, é importante que vocês se inscrevam, né? Que vai estar fortalecendo muito o meu corre. E outra, meus inscritos não recebem notificações, não sei o que está acontecendo. Então, conselha a sua notificação e ativa aí. Ou, tipo assim, mano, ativa a notificação quem não estiver ativado, né? Vai estar deixando forte, mas enfim. Pode pegar a visão aí, minha tropa, do próprio R.I.S.P. contando a história. Esse dia, rapaziada, eu fui fazer um show lá na Palazzo, mano, tá ligado? Saindo da Palazzo, eu trompei uma bebezinha, ela estava na minha reta. Falei, é bebezinho, então tá bom. Cliquei ela na van, viado. Não acertei, viado. A gente não cagou na van, com isso aqui? Vai, Jair! Eu pedi, eu pedi pra comer, tá ligado? O precioso, ela deixou, pai. Ela deixou, mas a gente tinha acabado de jantar. O gordinho foi que nem o R.I.T. R.I.S.P. Na hora que eu tirei, a bichona cagou nos meus bancos tudo, viado. Ficou mal fedoso de bosta, pai. Os moleques da equipe ficam esperando, tá ligado, cuzão? Fazer a limpeza? Não, os moleques ficam esperando, porque tipo, quando eu pego umas minas assim nos bailes assim, tá ligado? Já sabe. Aí os moleques que é casado, que não pode estar no bolo, não ia ficar pra fora da van. E nós faz a festa. Aí, pai, a mina entrou pagando de bom zona e pai, põe, fiquei só quietinho. Porque não, tá bom. Viado, a mina cagou na minha van toda, parça. Papo reto, pai. Que trabalho, hein, mano? Nossa, cuzão, deixou, deixou. Nossa, que beote. Chico Doce, miladão de... Deixou o bagulho. O papo foi de cocô. Que caro! Ô, Juro, fala aí, cuzão. Uma atiração, pai, o bagulho foi o meu. E pra limpar, quem pegou o papel? Quem fez o trampo? Júlio. Você me sabe pro Júlio. Quem fez o trampo? Cheio de bosta. Como eu vou embora? Por quê, pai? Porque é o seguinte... Porque é o seguinte, o bagulho tava muito pó, aí minha mão também ficou parada, automático. Nossa! Eu me peguei nas cortinas do meu produtor, não, mas meu produtor aceita. Ele só sentiu o cheiro, não tinha como limpar. Por quê? Nossa, olha a cara da mina. Não, a mina já ficou com cara de... De placa. De merda, né? Não, mas tá bem suave, cara, bebezinha da hora. Não, é normal acontecer isso também, né, mano? Mas não janta antes, não janta antes, depois dessas paradas aqui, ó. Fazer a chuva, né? Não, acontece isso aí, não é normal, cara, tá tranquilo. E aquela resenha que nós fomos lá, pai, né? Tem que pegar a estrada de barro, fala aí, né? É, tem que pegar a estrada de barro, né? Não, mas ela ainda que falou, não, pode ir, pá, é isso. Ela falou assim, vou te dar um presente, pá. Falou desse jeito, viado. Cavalo de Troia. Falou desse jeito, você lembra? Cavalo de Troia. Falou desse jeito. Eu vou te dar um presente, eu falei, é, vizinho, vou. Com Nutella. Nossa, cuzão, esquece, viado. Com Nutella foi foda. Caralho, viado, diamantinho negro foda. Tá bom, cara. Mas depois, aí, depois o quê? Deixou, falou, não, vai pro banho, nem nada, na van. Não, porque foi na van, pai, tá ligado? Foi antes de eu entrar pra cantar, mano. Nossa, se ela estiver vendo isso aí, mano, na verdade. Subi ainda com o pau meladão de bosta, viado. Cantando no chão só. Na casa, fica afungado pra ver se o cheiro tá subindo. Mano, é, mano, é ir pra puerto, viado. Parça, quando você pisa na bosta, já sabe aquele cheirinho de tabela meio... Você pode ter limpado, você pode ir pra o bagulho e ficar meio impregnado. Mas não, não dá nada. Caralho, viado, você é louco, essa van aí você tinha que vender, mano. Tinha que vender, na moral. Só vende, mano. Caralho, cara. Bota lá no mano que vende pra MC lá. Bota lá no P.C.ar lá pra vender. Bota no P.C.ar, bota lá pra vender lá. Esquece, esquece, não devo ter caixa. É, tropa, que loucura essas paradas do Rian, né? Tá gostando do vídeo? Já deixa o like. E outra, ativa as notificações, né, minha tropa. Tem que ativar, fio, esquece. Aí agora eu vou trazer o Rian falando da revoada na roça, né? Ali com o DJ 900. Vamos pegar mais ou menos a visão. Me chamando uma revoada na roça, viado. Como assim, mano? Na roça, pai. Eu tava lá em casa, vai vendo. Eu tava lá em casa, ele começou a me encher a porra do meu sangue. O saco falou, viado, eu vou te levar pra dar um pião. Peguei e falei, viado, não, você vai me levar, viado. Eu vou te levar pra dar um pião. Falei, tá bom, viado. Falou, mano, a semana inteira da porra do pião. Aí chegamos lá no pião e era pra nós andar de barco. Chegamos lá, cadê o barco? Já não tinha nem o barco, pai. Aí eu peguei e falei, aí, 900, cadê, parça? Você é louco, velho? Você fez andar duas horas de carro pra chegar aqui e não ter nenhum barco? Não, viado. É que a gente chegou tarde. Não, é que o barco acabou gasolina, pai. Eu falei, viado, você tá metendo o louco, rapaz. Aí já fiquei bravo, parça. Tá ligado? Aí ele teve... Aí, do nada, parça, ele teve uma ideia de ir pra um sítio louco lá na roça, jão. Roça mesmo, viado. No barro, esquece. Já nem energia o bagulho. Ô, bololô. Peguei e falei assim, viado, mas onde é esse bagulho aí? Não, é tal lugar. Tem umas bebezinhas lá, tem. Cheguei lá, viado, bololô, não tinha ninguém. Só a mulher da casa lá e a mulher tocando violão. Bagulho como, viado? Modelo Roça, viado. Rodelo Roça, dois cavalos. Tinha dois cavalos na roça, viado, 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 dois cavalos. Dois cavalos. Aí tá bom, eu falando pra ele aí, 900, e as minas, não vai chegar não? Aí não chegava as minas, e do nada as minas chegou, viado. Ah, chegou. Aí chegam umas da hora, mano, mas chegam umas, esquece, pai. Estranho. Daquele jeitão. Aí eu peguei e falei, 900, viado. Você me trouxe aqui, viado. Bololou, louco, não. Só já tô. Aí, viado, aí eu já comecei a brisar uma bebezinha lá. Aí não é nem uma bebezinha pro quarto, tá ligado? A hora que a bebezinha tirou a roupa, viado, mó como, viado. Mas duas ou uma? Hã? Hã? Era duas ou uma? Duas bebês, viado. Duas bebês. Eu chamei ele, eu chamei ele pra ele ir comigo, viado. Ele do 15? Eu peguei e falei, não, viado, me ajuda aqui. O bagulho tá louco, viado. Não tô pá, não. Não tô, porque eu não tava num pá. Eu chamo o reforço. O bagulho, as minas eram grandonas, Jão. Que era fedida? O cara falou que era de ardeu o olho, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra no meu, ó, que você, cara? O que que era? O que que era? Porque o Rio entra numa fase que tudo que ele falar, ele pode falar. E eu que eu falar, dá merda. Não, não, cara. O bagulho tá suave. Chegou os dois bebês, entrou no quarto. O Rio sozinho no quarto. Ele falou, 900, vem aqui. Eu li as duas cavalas. Falei, vou lá. Tinha duas cavalas do lado de fora mesmo, mas essas duas cavalas eram humanas. É cavalo de corpo que eu tô querendo dizer. Aí ele falou, 900, vem aqui. Eu cheguei perto. Elas não tinham chegado perto dele, só que eu já tinha assistido a Marola. A Marola que eu tinha marófano, cara. Não, já tinha sentido o cheiro. O que, viu? O olho tava sangrando já. Eu falei, não é possível. Eu acho que ele ia ficar lá no quarto, no banheiro. E eu assisto as meninas. Aí o Rio, vem pra cá. Eu falei, não, vou abrir o portão. O portão tá bebendo ali. Não tinha ninguém no portão. Ele, não, você não vai sair não. Eu falei, Rio, a menina tá lá fora. Eu falei, não, você vai entrar no quarto. Tentei. Por favor, Tubarão, deixa eu tirar uma foto com você e tal, tal, tal. Quero pegar você. Aí o Rio falou assim, é agora mesmo. Ele chegou perto da menina e sentiu aquele... Sentiu? Não, não tinha alma. De coração, não tinha alma. Puta merda, ela tá vendo. Elas tão vendo. Tá, ela tá, ela tá, ela tá. Não, mas dá um toque. Não, ele tá dando um toque. Eu esqueci disso. Tá dando um toque, tá dando um toque. Não vai falar nome, não vai falar nome. Aí, só que o Rio, em vez de chegar pra mim e falar assim, 900. Tipo assim, Libra, ele sabe que eu sei, Libra. A menina tá fedendo. Essa foi foda. Ele ia falar isso, isso é verdade, Libra, mas eu acho que é verdade. Ele fez tão bem, tá ligado? O Victor, eu acho que é verdade. Ele na cara das meninas, ele queria falar que as meninas estavam fedendo com elas na frente. Quer ver? Fala que a menina tá fedendo. Olha o que eu fazia pra disfarçar. Fala, a menina tá fedendo. Vai, vai, fala. Não, não, vocês... Ah! O menino não ouvi, viado. Eu começava a gritar. Ah, você fica lá, entendi. Toda hora ele falou, 900, a menina tá fedendo. Ah! Ele tá fedendo. Ah! Viado. Vira ali, rapaziadinho, o que o Real falou? Se você viu e gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu? E é isso, mano. Muito obrigado pra audiência. Tamo junto. Tô. Tô.